Acabei de tomar a quarta caneca de café do dia, tô sentindo uma tremedeira estranha, cara, não sei do que que é. Hoje a gente tá aqui no Gold Simulator 3, eu joguei o Gold Simulator 1 há muito tempo atrás, mas parece que esse 3 aqui tá bem melhor, e pra quem não sabe o que que é isso, é um simulador de cabra. Ok? O que que tá acontecendo? Ah, não, não é possível, não é possível. Mano, isso daqui tá me lembrando a abertura de Skyrim, é definitivamente uma referência, mano. Meu Deus! Mano, eles copiaram o começo de Skyrim, mano, isso aqui é idêntico. Mano, cala a boca, eu não quero falar com você não, velho. Tá, beleza, finalmente estou livre. Tá, esse aqui é o Gold Simulator, tá ligado? Eu vou subir nessa torre aqui porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer, velho. Eles copiaram totalmente a introdução de Skyrim, velho. Eita, eu sou burro. Eles copiaram totalmente a introdução de Skyrim, mano. Beleza, estou aqui em cima. R, sincronizar. O que que é sincronizar? O que que tá acontecendo? Mano, tem uma história nesse jogo dessa vez? Um portal? Mano, o que que tá rolando? Tem uma coroa ali em cima agora. É lá que é o meu objetivo? Mano, o que que tá acontecendo, cara? Tá, tem um portal agora. O portal das cabras. Deixa eu ver. Calma, calma, calma. Caí aqui. Meu Deus do céu, quebrei a cerca. Calma aí, calma aí. Eu não sei se eu quero entrar nesse portal agora e depois eu entro. Mapa atualizado. Entre na torre da cabra. Não, tá, é o meu objetivo entrar aqui. Eu vou entrar aqui, beleza. Tá bom, eu estou aqui na torre da cabra. O que que é isso, mano? O que que é isso, brother? É o congresso das cabras, velho? Que merda é essa? Mano, é o castelo do mal da cabra, tá ligado? Tá, beleza. Vou entrar aqui no castelo das cabras, então. Esse jogo é muito de maluco, mano. Receba seu primeiro prêmio. Ah, eu tenho um prêmio pra receber? Ah, tá, eu tenho recompensas a receber a cada vez que eu faço uma merda, é isso? Tá bom, recebi minha primeira recompensa. Qual é minha primeira recompensa? Meu Deus do céu, o que será que tem atrás daquela porta, mano? Que isso? O que que é isso? Mano, o que que tá acontecendo, brother? Alguém me diz o que que tá rolando? Eu vou embora daqui, eu posso ir embora? Posso, vou embora. Tá bom, estou aqui no meu rancho novamente. Ali tem uma coroa, eu quero pegar a coroa, mano. Eu vou subir ali. O jogo tem toda uma história agora, mas eu estou pensando em ignorar totalmente essa história e só, tipo, jogar como eu deveria jogar. Que é fazer merda, porque o Gold Simulator é tipo GTA, tá ligado? Você só sai fazendo merda. Por exemplo, agora eu tenho uma cela. Por quê? Não sei. Pera. Ah, posso pegar as pessoas. Mano, simplesmente, pô. Posso raptar as pessoas, mano. Tá, eu rapitei esse cara aqui. O que que eu vou fazer com ele? Pô, eu vou botar ele em algum lugar, velho. Pô, e se eu botasse ele lá em cima, tá ligado? Será que tem como eu subir lá em cima? Eu vou tentar subir por ali. Tá vendo? Isso que eu tenho que fazer nesse jogo, tá ligado? Não é esse negócio de missão, de não sei o que, de portal. O bagulho é ficar fazendo essas merda aqui, ó. Ó, eu vou subir lá em cima. Tem até uma escadinha rolante aqui pra mim, ó. Cabrinha subindo. Tá maluco? Vamos subindo, vamos subindinho. Ó, pronto, brother. Agora sai de cima de mim. Como é que... Sai, sai, sai de cima. Não! Não! Foi mal aí, mano. Calma aí que eu vou te buscar. Calma aí. Calma aí que eu vou te pegar. Pera. Calma, 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 calma. Pega. Ih, se afogou. É foda. Vou pegar outra pessoa, então. Cadê? Vem você, então. Vem você. Beleza. Peguei a mina aqui. Ó, vamos tentar de novo. Vamos subir lá em cima. Mas dessa vez sem cair. Calma, 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 calma. Vambora, vambora, vambora. Vamos subindo lá em cima. Não, não, peraí, 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 peraí. Não era pra fazer isso. Eu vou subir em cima daquela casa ali, ó. Vou te botar lá em cima. Vambora, vambora, vambora. Como é que eu vou subir nessa casa? Pela escada, né? Vambora. Sobe aí. Calma, não, pera, peraí. Eu lembro de uma coisa. Se eu fazer isso aqui, pronto, eu posso subir. E você vai ficar aqui, velho. Você vai ficar aqui. Pronto. Sai de cima de mim. Não, não é pra você cair, não. Fica aí, fica aí. Fica aí. Não, pera. Como é que eu pego? Acho que é... Vem, 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 vem. Aí, 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 você vai ficar aqui. Fica aí. Boa. Que que é isso? Que barulho é esse? Eu não gosto de antena. Ah, mulher! Ah, mulher! A mulher acordou. O que é que ela vai fazer? Ela vai tentar sair daqui? Você não pode sair daqui. Você não pode sair daqui. Você não pode, não pode, não pode. Não pode. Fica aí. Você tem que ficar aqui. Vou manter você aí. Mas eu vou te trazer um amigo. Relaxa. Calma aí, calma aí, calma aí. Salve, bro. Agora é o seguinte, você vai fazer companhia pra mulher lá, tá ligado? Então, vem. Vambora. Vambora, vambora. Sem reclamar, vambora. Sobe aqui, ó. Você vai ser a amiga dela. Agora vocês são amigas. Pronto. Vocês duas são amigas. As estão tirando uma soneca juntas. Dorme! Não! Não! Cadê a mulher? Cadê a mulher? Sumiu? Ih! Foi de Vasco. Foi selecionada como atacante oficial do Vasco. Nossa, que trator legal! Sai do meu trator. Sai. Sai do meu trator. Obrigado. A cabra no trator, velho! Pô, vamos arar aqui, né, velho? Vamos dar uma arada aqui, né? Vamos dar uma arada aqui. Aqui a situação tá cheia de mato aqui, né, cara? Vamos dar uma aradinha aqui, não é? Vamos dar uma aradinha aqui. Aqui também tá cheio de mato, ó. Olha só. Puts! Acho que deu merda aqui no trator. É triste. Vambora. Ah, o cara vai tentar recuperar o trator? É, mano. O trator foi embora, mano. Não tem jeito. Você também vai. Vai! Mano, muito bom que, tipo assim, o jogo tinha uma história pra eu seguir. E eu ignorei totalmente. E tô fazendo merda. Pera, não pode pescar. Ah, tá. Não pode pescar. Hum, entendi. Não pode pescar. Você tá pescando aí, brother? Você não tá... O que que é isso, mano? Isso aqui seria uma bomba? Por que que tem bombas aqui? Ah... Oi? Você pode me dizer por que... Pô, aí você tem que tomar cuidado com o bagulho aí, né? Fez merda. Tomou cabeçada. O que que é isso aqui? E se eu dar uma cabeçada aqui? Eita, brother. Aí deu bosta. É melhor você sair daí, mano. Vai explodir o bagulho aí. Aí é triste. Ó, mano. Mano, eu vou te ensinar um bagulho sobre a vida. Ó, vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó, 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 ó. Vem aqui. Ó, o bagulho é o seguinte, ó. Se você dá uma cabeçada numa bomba, ela explode. Olha. Viu? Viu? Ela vai explodir, ó. Do seu lado aí. É melhor você correr. Se não, você vai morrer. Eu avisei. É, foda. Eu aviso as coisas e ninguém acredita. Pô, mano. Isso aqui é divertido, hein? Isso aqui... Não, 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 não. Calma, sai de perto de mim. Calma. Isso aqui... Rapaziada, eu tô com uma bomba. Tô com uma bomba. Alguém me ajuda. Tem uma bomba precisando a minha li... Pô, ninguém me ajudou. Olha, uma cabra. Oi, cabra. Tudo bem? Me ajuda aqui. Eu tô com um probleminha que eu não sei se dá pra notar, mas eu tô pegando fogo. E agora você também tá pegando fogo. Agora eu e você tamo pegando fogo. É a cabra do inferno. Não tem jeito. E se eu te dou uma cabeçada? Sai. Só pode ter uma cabra aqui. Eu sou a única cabra que pode ter aqui. Ó, os porcos. Eu não gosto de porco, mano. Eu odeio porco. Sai. Morre. Eu sou a cabra. Eu não gosto de porco. Sai, porco. Morra todos os porcos. Eu tô fedendo agora que eu tô batendo em porco. Você também é porco? Morra. Padeça, padeça. Bugou aqui, hein. Ó, ó. Deu uma bugada aqui que eu vi, hein. Ó, isso aqui tá bugado. Joga fora. Joga fora isso aqui que tá bugado. Também não gosto de cerca. Morra todas as cercas. Morte as cercas. Eu tô abrindo uma agência de viagens. Aí eu vim aqui te dar um test drive das viagens. Tá bom? É, sobe aí. Vambora. Hoje eu vou te fazer um guia turístico aqui, ó. Normalmente eu levo as pessoas naquela torre ali. Mas você é um cliente especial. Eu vou... Cala a boca. Você é um cliente especial. Então eu vou te levar num lugar mais maneiro, tá ligado? Ó, já fiz pessoas visitarem aquela casa ali, ó. Não, isso aqui é uma agência séria. Que isso? Que isso? Bateu o carro? Tá batendo o carro aí, mano? Tu tá batendo o carro? Ei, mano. Aí, aí me bateu. Tu me bateu, mano? Você me bateu, brother? Não, pera aí. Pera aí que eu tenho uma coisa... É isso que dá bater na cabra. Como eu tava dizendo antes do cara me atropelar, eu vou te levar num lugar bem legal. Se liga. Vou te levar num lugar maneiro. Eu sou a única cabra que pode ter aqui. Sai! Ó, esse lugar é legal. Amigas, tá bem? Bom, como você pode ver aqui, ó. Aqui é um lugar bem maneiro pra você ficar, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou te deixar aqui. Tá bom. E aí você se vira pra sair. Assim, você dá seu jeito. Isso daí não é comigo. Eu abri uma agência de viagens. Não te volto. Tem uma fábrica lá em cima, mano. Pô, eu quero ir naquela fábrica ali. Vamos lá comigo? Vamos embora. Pô, eu tô meio cansado de gente nas minhas costas. O que vocês têm medo de mim? Pô, então tá bom. Vem cá, ô camisa do Brasil. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos ver o que é aquela fábrica lá. Meu objetivo é aquela fábrica. Oi? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí, rapaziada? Beleza? Ô! Camisa do Brasil! Cadê? Aqui, 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 aqui. Vamos embora, mano. Que isso? Você acha que você vai me largar, brother? Calma aí. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos na fábrica, mano. Eu e tu. Precisamos chegar até a fábrica. Não tem jeito. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Oi, oi. Subi esse morro aqui. Essa fábrica fica longe, né? Aê, chegamos. Beleza. Oi, 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 gente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá eu e meu amigo camisa do Brasil aqui, tá ligado? E a gente queria saber aí qual é a dessa fábrica, né? Que a gente viu aqui de longe. A gente queria visitar. Oi, gente. Tudo bem? Tá eu e meu amigo camisa do Brasil. A gente queria saber sobre a fábrica. Queria saber como é que é, como é que tá. Como é que tá as coisas por aqui. Parece que tem umas coisas meio perigosas aqui, né? Mas pode ficar tranquilo. Tá bom. Você vai por aí, camisa do Brasil? Então vou pra lá. Valeu. Valeu. Até a próxima. Ô, tem uma banana aqui. Vocês podem escorrer... Ô, escorreguei aqui, mano. Olha só. Olha só. Culpa sua que jogou essa banana aqui. Será que tem como eu explodir essa fábrica? Hum, uma caixa de banana. Interessante isso aqui. Muito interessante. A banana desafia a gravidade. Olha, olha, olha. Eu te trouxe banana. Trouxe banana. Trouxe banana pra você. Por que você tá correndo de mim? Eu te trouxe banana. Toma. Pô, eu trouxe banana pro cara e ele fica correndo de mim, mano. Sai. Sai da minha frente. Pô, eu tô oferecendo banana pras pessoas. Ninguém me leva a sério nessa merda. Quem foi que montou essa esteira aqui? Tá do lado ao contrário. Eu quero ir pra lá. Pô, eu queria entrar na fábrica, mas não tem lugar pra entrar. Pô, essa fábrica tá toda errada. Eu vou ter que fechar isso aqui. Pô, é tudo errado aqui, mano. Escorreguei de novo na banana, mano. Meu Deus do céu. Não tem placa de sinalização, não tem nada. Ninguém se preocupa com nada nessa fábrica. Ai, calma. Entrei. Entrei. Oi, gente. Tudo bem? O bagulho é o seguinte. Eu queria entender por que tem tanta... Tô falando. Tô falando. Cala a boca. Tô falando. Eu queria entender por que tem tanta banana por aqui, mano. O que é isso? Gente, o que vocês estão fazendo? O que é isso? Por que tem um cara preso aqui? Gente, o que vocês estão fazendo? O que você tá apontando pra mim? Tu é maluca? Tu é maluca? Olha o bolo. Eu quero bolo. Eu quero bolo de banana. Bolo de banana sumiu. Cala a boca, mano. Cala a boca, velho. Gente, eu queria muito saber o que que tá rolando aqui, tá ligado? É porque, tipo assim, vocês estão aprisionando pessoa. Tão jogando banana no chão. Eu queria saber o que que é isso, gente. Sai. Liberta os caras. Liberta. 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 Eu quero que libertem eles agora. Liberta. Como é que eu desligo isso? Olha, eu não sei como desliga isso, mas eu quero dizer que eu não apoio o trabalho de vocês, beleza? Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão fazendo um pula-pula, é isso? Tá bom, como é que eu... Ah, isso. Boa, 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 boa. Eu não apoio o trabalho de vocês, beleza? Basicamente, eu não gosto de banana. Eu quero que vocês morram. É isso aí mesmo. Essa é a revolta das cabras. Eu não tô nem aí. A empresa de vocês acabou. Sai. Sai daqui. Acho que é uma boa ideia eu sair daqui. Tá, vamos lá. Eu quero muito sair daqui. Beleza. É... Isso aqui parece muito que vai explodir. Eu tô indo embora. É, eu queria dizer que o meu trabalho foi feito, beleza? Eu não apoio o trabalho de vocês. E eu tô indo embora agora. Valeu, falou. Tchau, tchau. Agora eu... O bagulho é o seguinte. Todo mundo aqui vai morrer. Pula na bala. Sai, 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 sai. Calma, 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 calma. Uh, uh, uh. Saída. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tá maluco ficar aprisionando pessoa? Que isso, cara? Bagulho de maluco. Meu Deus, um balão. Eu tenho um novo objetivo. Se eu tivesse uma mochila jato, seria interessante. Oi, gente. Ah, um carro. Não, isso aqui vai me ajudar. Vamos pra trás aqui. Vamos pra trás. Olha, que legal a mina nas cadeiras, mano. Que bagulho maneiro. Alô? Alô? Mina? Oi. É porque ela não notou, né, que as cadeiras caíram. Por isso que ela tá flutuando. Bagulho é o seguinte. Não tem cadeira embaixo de você. Ela tá vivendo na vibe dela. Valeu. Falou. Tô indo pro balão. Dá licença. Dá licença. Isso aqui é uma rampa? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Volta. 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 Calma aí. Eu preciso voltar. Meu senso. Que isso? Muito trânsito. Muito trânsito. Tem muito trânsito aqui. Calma aí. Oi. Brother? Brother? Ele vai pular na rampa? Meu Deus do céu. Inimigo da direção. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Que isso? O cara roubou meu carro. O que o cara tá dirigindo? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Eu peguei o carro de volta. Fulei. Tá. Esse carro não sai mais pra mim. Eu preciso pegar esse bote agora. Pega o bote. Pronto. Vai, bote. É, talvez não dê pra andar de bote. Preciso chegar no balão, mano. É meu objetivo de vida. Eu não vou me sentir feliz enquanto eu não chegar no balão. Olha, outro carro. Muito obrigado aí, rapaziada. Continuem me dando carros. Valeu. Falou. Preciso chegar lá, mano. Preciso chegar lá. Acho que eu tô no caminho certo. Dá licença aí, mano. Sai da rua. O que rolou? Tô indo, balão. Cadê o balão? Cadê o balão? O balão sumiu. Ué? E aí, mano? Tudo bem, velho? Você viu o balão? Por que eu virei o super choque do nada? Alguém? Pô, que isso, mano? Que isso, cara? Tá maluco? Tu tá maluco? Ô, polícia. Polícia, vem cá. Vem cá, vem cá. Você viu um balão? Polícia, eu preciso de ajuda. Tô procurando balão. Queria falar com a polícia. Ô, muito obrigado, mano. Tava precisando de um carro mesmo. Calma, calma, calma. Puta merda. Aí, oi, polícia. Tudo bem? O bagulho é o seguinte. Estou procurando um balão. E eu preciso da ajuda de vocês. Preciso da ajuda de vocês. Que isso? Me prendeu. Me prenderam. Socorro. Me prenderam aqui. Qual foi? Tu é maluco? Você... Eu sou a melhor cabra que tem aqui. Seu merda. Você acha que você vai escapar de mim? Você acha? Você acha? Você acha que você vai escapar de mim? Pelo amor de Deus. O cara roubou o carro da polícia. Que isso, mano? Dá licença, dá licença, que eu preciso fazer o protesto. E isso daqui é em nome do meu protesto. Pronto. Eu não consegui o balão, mas pelo menos eu consegui a minha liberdade. Tamo junto. Eu me perdi totalmente. Então, era pra ter objetivo nesse vídeo, né? Era pra gente fazer a história do jogo. Eu falei, pô, lançou o Gold Simulator. Vou fazer a história do jogo. Não fiz nenhuma história. É isso. Até amanhã com mais um vídeo. Tchau. Tchau.